Salve galera, belezeira, tranquilo, vamos lá, mais um vídeo aqui ó, o pessoal comentou aí pra gente aí, fazer o review da bota IMS, a gente comprou um tempo atrás aí, e ótima aquisição aí pessoal, vou fazer esse rolezinho aqui, terminar esse rolezinho e mostrar pra vocês o estado da bota Já há um tempo já que a gente tá usando, e cara, fantástica a bota, fantástica, muito top, muito segura, traz uma segurança muito boa aí pra nós E curtimos aí fazer um piloto aí com motocross ou com quadre, beleza? Estamos hoje na cidade de extrema aqui Pessoal, se liga nas hashtags aí viu, se liga nas hashtags aí pra você ganhar a luva, belezeira, comenta, deixa nos comentários as hashtags aí que vão aparecer no vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É isso aí galera Tchau galera, se liga só aí ó, abri a porteira aqui, ó, essa aqui é a bota que a gente, que a gente já tem faz um tempo já ó, botinha da IMS, beleza? Mostrar pra vocês aí o estado de conservação dela aí ó, se liga Muito top cara, ó, já passei em várias lamas já, já, não cheguei a cair com ela né, mas meu, é muito resistente, vale a pena tá? Você que vale a pena aí, você que curte uma aventura motocross é a bota, beleza? Galera, valeu, mais uma vez aí eu peço pra você aí que ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva, beleza? Ajuda aí o canal a crescer aí, hoje nós estamos aqui em extrema de Minas Gerais ó, cidade maravilhosa pra você que gosta aí de uma atração em família aí ó, beleza? Chegando na chácara aqui e é isso aí ó, fica a dica aí, mais uma dica de passeio, review da bota, beleza? Não esquece de deixar a hashtag aí nos comentários, beleza? Que apareceram aqui embaixo aqui ó, durante o vídeo, beleza? Pra você ser aí o ganhador aí de um brinde top que a gente tá preparando aí, Família Clube Desbravadores, vamos dar um brinde aí pro pessoal aí que mais comentar usando as hashtags, fechou? Acho que a média de 10 vídeos aí vai tá sendo feita aí essa participação aí de vocês, beleza? Vou aqui pra vocês aí, valeu pessoal, até breve, valeu! Valeu, valeu galera! Valeu, valeu, valeu! Olha a chácara lá em cima, vai! Então consegue chegar lá com o quadro? Vamos lá? Aqui ó galera, só sobe 4x4 ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.